Opa pessoal, beleza? Emi Molina aqui, continuando a análise da Copa do Mundo. Dessa vez vamos dar uma olhada na final da Copa do Mundo feminina que tá rolando, né? Em paralelo ali com o absoluto. Vamos lá, Goriachiquinha contra Salimova. Tem quase 154 pontos de diferença. E melhor de duas partidas pensadas, depois tem o desempate se for necessário, né? Goriachiquinha que pra mim, desde o início do campeonato, era uma das favoritas do torneio. Ela e, por exemplo, a Joenju. Enfrentando a Salimova que pra mim é um nome até um pouco surpreendente dela ter chegado na final. Eu, sinceramente, apontava outras jogadoras mais candidatas à final. Então pra mim ela é uma surpresa, né? Inclusive ela eliminou o Zishuki, mais de 100 pontos de diferença pra ela. Acho que não lembro agora a diferença de pontos. Mas, beleza. Aí aqui a Goriachiquinha tá jogando a posição normal aqui do Gambidada mais recusado. Esse Bispo G4 pessoal tem tentado bastante. E aqui elas vão entrar numa variante um tanto curiosa, em que o branco ganha um peão, mas depois de C5 a partida vai ficar um pouco complexa. E C5, inclusive, ele é ruim, viu? Então é assim, de acordo com o computador, né? Eu não aprofundei nessa posição pra ser sincero. O computador dá, que simplesmente tinha que tomar em C5. De dama, né, claro. Mas, é... Assim, o computador, ele é meio descrente da compensação dessa posição. Mas por experiência própria nesse tipo de cenário, eu bem sei que não é assim tão simples, não. Tipo, beleza, são... No caso aqui, são dois peões a menos, mas... Par de Bispo... O Rei não roca imediato. Quer dizer, ele pode rocar grande, mas aí ele fica muito exposto. Então, ninguém vai fazer roque grande. Então, eu teria um pouco de receita. Por exemplo, vamos até fazer alguns lances aqui que o computador propõe. Cavalo C6, cavalo F3, torce C8. Aí tem que tirar a dama agora. Dama B5... Cavalo A5? Não, torre A8, vai, torre A8. Torre D1 pra reforçar, D4. A6. Cara, o computador entrega mais um peão, velho. Toma, torre A7. Torre B8. Dama D5. É, tá. Acho que tá ganho, mas... É muito peão que entregou ali, né? Mas tudo bem. Mas aí agora eu acho que ia escolher uma linha mais sólida. Aliás, quanto tempo que ela jogou esse aqui? Jogou rápido, né? Será que é algum tipo de preparação aqui? Engraçado, é uma preparação e o computador do chess.com aponta duas interrogações. Pra mim não faz muito sentido. E aí ela interrogou, jogou uma linha mais sólida. E aí depois dessas trocas, agora a posição fica muito próximo do equilíbrio. Aliás, o preto tá até melhor pela estrutura de peões. Mas agora a Chiquinha vai se organizar aqui rápido. Ela nem vai sofrer perigo nessa posição. Já vai trocar as peças. Vai jogar um final aqui um tanto questionável. Mas aí elas acabaram empatando, não tem muito o que falar. Acho que o ponto mais crítico aqui, realmente, é nesse momento aqui da abertura, né? É realmente averiguar com algum tipo de profundidade. Não pode ser uma análise superficial, não. Se dá ou não dá pra realmente tomar esse peão. Não sei se é preparação de abertura. Não sei se foi inventado na hora. Se foi blefe. Mas eu acho que essa é a posição crítica. Porque da forma que a Goriasquinha jogou, acho que o preto ficou suave. Ok? Essa é a partida da final. Agora vamos dar... Ih, lembrando, patou, né? Então, é... Aí, amanhã, salimouva de brancas. Vamos ver o que que acontece. A disputa é o terceiro lugar. Já foi, digamos, um pouquinho mais movimentada. Entre a Muzichuk e a Tanzonk. Da China. Muzichuk e da Ucrânia. Jogando aqui uma variante da inglesa. Que até lembra um pouco... O que? Lembra uma lapinha, talvez, né? É, uma lapinha. Lembra uma lapinha, ao contrário. E aí, D3 pra questionar todo esse domínio central hiperagressivo aqui do preto. E aí rola um sacrifício de peão. Já um tanto questionável. De novo, outro peão dado aí questionável. Se a da anterior era suspeito, esse aqui... Também tenho minhas dúvidas, né? Aí, vamos ver a sequência. Bispo F6. Meio que travando o bispo de sair. Saiu da mesma forma e ignorou. Porque vai desenvolver peça, né? E, curiosamente, não tomou em D2. Elas vão jogar uma linha aqui um tanto mais dinâmica. Olha que interessante. E duvidosa, por sinal, mas interessante. A ideia é que a Tanzong vai jogar. Torre por E4. A lá Petrocian. Sacrificou a qualidade. E por qual compensação? Jogou o cavalo C2. Mas vai recuperar forçado algum tipo de material, né? Porque ou cai o bispo ou cai a torre. A qualidade de volta, né? Então, jogou o bispo A7. E vamos lá. Vamos fazer a análise aqui. Nesse momento tem dois peões a mais. Só que vai lembrar. São peões dobrados. Tem par de bispo preto. Pressão em B2. Então, eu acho que está compensado. Só que não quer dizer que... Tem que ver como é que vai ser a administração dessa compensação, né? Bispo D4. Já vai anular o par de bispo. Vai tentar, né? E aí, chegou nesse bispo com as apostas. E, bem, é um bispo com as apostas. Onde o branco só tem um peão a mais. E lembrando que são peões dobrados. Então, a tendência de empate aqui é bem grande. Mas a gente já viu inúmeras vezes, né? E esse mito do bispo com as apostas ser empate. É bem fake news, né? Então, aqui com certeza tem muito jogo para o branco tentar ganhar. Porque desde que conserve as torres para tentar ataque. Mas, assim, bem jogado deve ser empate. Jogou a torre a oito para defender o corredor. Entrou na sétima. E aqui a posição, ela segue equilibrada. Era para empatar. Agora já nem tem peão a mais, né? Mas está levando um ataquezinho ali nas casas pretas. O rei está sempre um pouco... O rei preto, né? Está um pouco preso aí, né? Mas, por exemplo, o computador sugere G5 aqui e possivelmente uma ativação do rei dessa forma. E numa linha dessa eu não sei como que o branco... Qual que seria o milagre? O computador propõe lanças como H4 e rei H7. É, eu não faria rei H7 para não tomar H5, né? Mas tudo bem. Isso aí, de qualquer forma, era a melhor defesa. Seguiu o bispo é 6. Agora, acho que essa decisão da Tanzong de deixar esse peão passado aqui é um pouquinho perigoso na prática. Mas a posição ainda não é para perder. Aí depois de algumas repetidas... Aqui em Terogó, aqui tinha que ser bispo C8 para tentar desalojar essa torre aqui da sétima, né? Torre na sétima é um perigo constante, né? E aí o peão foi avançando. É, aqui perdeu o controle tanto da defesa do rei preto, né? Que agora ele está levando linhas de mate, né? Quanto o peão disparou, né? E o bispo e a torre não estão conseguindo controlar aqui. Meio que se perdeu um pouco nas ideias a chinesa, né? E agora está perdido aqui. Então, na verdade, será que foi aqui que custou a partida, né? Tinha que jogar ou G5 ou bispo C8. Mas, assim, eu acho que não precisava de ter deixado esse tema do peão passado. Será que não tinha alguma forma de jogar aqui sem perder o peão de B? Ah, o G5, né? Que eu mencionei. Acho que é a única... É uma das formas. Ou rei H7, depois G5. Ah, tá. Aí seguiu essa posição. E foi jogando. Agora já está matematicamente ganho. Mas ainda tem um trabalhinho, né? Trabalhinho pequeno, mas... 2C6. Excelente jogada. Porque, claro, se tomar eu vou ativar o rei. Depois o peão vai embora com a ajuda do rei. Jogou fino aqui. E aí ganhou o bispo. Aí abandonou. Então, assim, uma posição tanto curiosa. Primeira abertura um pouco duvidosa. Uma abertura duvidosa. Igual a outra partida ali da Goura Chiquinha. Depois cai no final ali com... Fortes, mas fortes tendências de empate. Mas aí lances até aparentemente naturais. Eu acho que bispo E6 aqui. É um lance que muita gente faria. Eu acho que eu poderia fazer esse lance aqui tranquilamente. E é um lance que perde, né? Olha pra você ver a sutileza da posição, né? Às vezes os lances naturais são os que mais quebram as nossas pernas, né? Numa posição que tá tendendo ao empate, né? Então aqui ela tinha... Acho que tava com pouco tempo no relógio, né? As duas. Tinha que ter talvez aprofundado um pouco mais, né? No G5, que não é um lance fácil. Aprofundado um pouco mais no bispo C8, que também não é um lance tão simples. Afinal de contas, por exemplo, o bispo C8 tem... Além do torre B8, tem torre E7, que eu acho chato aqui. Aí re F8 e torre C7. O lutador não acredita muito nisso aí não, me parece. Deixa eu ver. E agora, bispo C6... Cara, ele não leva mate aqui mesmo, né? Torre B7... Torre A8... É, mas... Olhando aqui com mais calma... Eu continuo ainda gostando muito da posição do branco aqui. Eu não sei se é suficiente pra ganhar, né? Simples fato de gostar da posição não torna a posição vitoriosa, né? Nem tudo que a gente crê é o que realmente é, né? Mas... É mais um jogo matemático, né? Tem que ter um pouco mais de elementos aqui, né? É, mas eu acho que é mais fácil jogar de brancas aqui. Mas, enfim, de qualquer forma... A partida terminou nessa combinação de ataque. E o bispo sobrou... Abandonou, né? Porque vai cair o bispo. Então amanhã... É... Muzi Chuk joga só pelo empate pra garantir o terceiro lugar. Tanzong ficaria em quarto. E a final... Entre Gorexiquim e Salimova ainda segue tudo indefinido. Vamos ficar de olho lá. Salimova amanhã vai de brancas a final. Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Se não é o sininho, comentar, compartilhar. E é nóis. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.